Aí gravei, foi o CD O Campo Aberto que a gente gravou, inclusive eu tive uma alegria muito grande, assim, que eu consegui botar duas músicas no CD, né? E na época o Campo Aberto não tinha vaneirinha. E olha só como é que são as coisas, nós tava tocando um rodeio em Santa Catarina. E aí o calorão que Deus defenda, calor quente, quente, quente. E eu tava sentado lá na frente do ônibus, eu digo, pá, vou dar uma caminhada. Aí nisso entrou o gaiteiro, era o Clay. Ele, Pedro, tu tá dormindo na cama do Chico, né? Talvez tem pessoas que nem saibam, nem sabiam dessa história. Ele disse, vai lá, cara, e cutuca o espírito do homem. Credo? Pra trazer uma vaneirinha pra nós. Que o Chico foi o pai das vaneirinhas. É, não, ali é. E eu, cara, vamos devagar, né? Não é assim também? Sim. E os guribados. Eu peguei e fui me deitar, me lembro, tava de cueca, agora de músico. Não, e dentro do ônibus, né? Normal? Vou lá me deitar, vou me atirar na cama lá, deixar a janela aberta, e eu apaguei e a letra se desenhou. E eu saí correndo da cama, eu digo, e tava o irmão do Albino na frente lá. De Narcim, me deu um papel e caneta. Ligeiro. Vaneirinha do coração. E o Albino entrou, eu digo, seu Albino, dê uma olhada aqui. E o Albino, quando ele sente a música, ele senta, ele começa a bater o pé e a mão na perna, né? Já tá maquinando tudo aqui. Quem é que escreveu isso aqui? Digo, foi eu. O quê? Ele não levou fé. Ah, que legal, rapaz. E daí, saiu a música, né? Vaneirinha do coração, tá no CD, teve uma resposta muito grande, muito grande. Eu que não tinha conhecimento dos tal Decade, quando eu fui fazer esse trem lá, que eu fui ver o que tinha pra mim e recebeu, quase desmaiei. Olha aí, rapaz. Repercutiu bem a mídia também. Pra gente que não tinha esse conhecimento do que era receber um direito autoral, uma nossa senhora, né? E aí, gravei a Vaneirinha do coração, mais uma que eu botei lá, o Xixo de Galpão. E aí eu fui amadurecendo ali dentro, né? Bah. Fui amadurecendo, eu digo pra mim, ali foi uma escola de vida, assim. Dentro da música é uma... Tchau. Tchau.